Choque de fofoca, está começando mais um vídeo E a Colin e o Pedro que fizeram uma disputa, olha só, ficou muito engraçado E os jurados? Hum, espera aí, será que quem conquistou o Juliano? Assessou o vídeo até o final e deixou a opinião Apresentando a primeira participante, Victoria Colin Não é essa música, será público do Spotify, peraí Apresento a vocês a competição, o reality Eu vou bater Eu achei que ia quebrar o vidro Eu vou bater Apresentando o segundo participante, Pedro Argas A maior lace do Brasil e mais bem hidratada que já foi apresentada em todo mundo Apresentando a nossa primeira jurada Ela tem DRT de raba Ela rebola em todas as festas muito bêbada e ela sabe o que está falando Ela já ganhou um Grammy na raba e ela dança muito sabendo fazer o quadradinho em vários países E apresentando a nossa segunda jurada A menina mais bonita e mais gostosa de todo o Brasil Ela rebola a bunda melhor do que qualquer outra em BH Belo Horizonte Ela tem muita história para contar nesse reality Além de já ter ganhado O que você está esperando desse reality? Ai gente, eu espero é muita bunda Eu quero versatilidade de bunda Entendeu? Bunda balança, bunda para cima, bunda para baixo, bunda para um lado, bunda para o outro Exatamente Expectativas que eu vou ser a jurada que pega no pé O festival das abetas Belo Horizonte Ela também já virou Miss Universo porque é a mulher mais bonita do Brasil Diz para mim, Vivi, Vivi Vanderlei, Veveia, o que você está esperando desse reality? Quebro Gente, o que eu estou esperando é que Supere Miss Universo e todos os outros prêmios ele também ganhou todos E agora trocamos o dublador porque o nosso outro dublador é um dos jurados Ele que ganhou o Festival das Rabetas International from LA From Millennium Complex Dance Meninas, seguinte O desafio do dia A gente já está na final, né? Vocês já ganharam de todas aquelas outras piranhas E agora vocês estão prontas para a final Alguém tem algum comentário? O que vocês estão esperando que vai acontecer? Vocês estão confiantes que vocês vão ganhar? Meninas, é o seguinte O desafio do dia é Bede-me Será que ela é maior? E aí a gente traz a tona o quê? Que a disputa do dia Vai na costa Será que ela é maior? Lara Silva Lara Silva Será que é maior? Por quê? Vocês vão ter que mexer muito essa cinturinha Esse joelhinho E essa panturrilha hoje Entendeu? Que realmente foi a questão das mãos Ele usou a mão E o tempo de música que você não soube aproveitar Então o meu voto é no Pedro Mas você ainda pode ganhar E se quiser mostrar mais, tem um segundo eu deixo O reality é de cu ou é de mão? Licença, em minha defesa Nessa, eu fiz entregando cu Porque me falaram que no reality era quadradinho e cu Então eu não vejo por que eu estar sendo apedrejado Sendo que na primeira entreguei sim E também até um pouco mais Temos aqui o prêmio oficial A vida começa onde sua zona de conforto termina, Pedro Você saiu da sua zona de conforto e ganhou a competição Viado tá quebrando sete Viado tá destruindo o estúdio Viado tá destruindo o estúdio Viado tá destruindo o estúdio Desculpa Desculpa Desculpa, jurados Até na academia ela dança Ó, ó, dançando Ó, dançando Gente, o melhor é o Pedro tentando ajudar o Nis Só que o Pedro não sabe nada, tá ligado? Acabou de falar que você é fraco Você não vai responder? Acabou de falar que você é fraco Mostra 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 esse braço tatuado, moreno tatuado E o meu é o maior, né? E o Pedro O Pedro pegou e sentou na minha frente e falou Não vê o que eu tô fazendo Desgraçado Vai, meu amor, chegou também Amém